Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melua, eu sou o Cano Nobre e estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, manos? We are back! Caralho! We are back, entendeu? Falando daquele jeito, estilo Terminator aqui, cara, muito bom, muito gostoso desse negócio. Alanius, talk to the hand, aqui. Mano, nós temos que ter uma pose de vitória ou então uma entrada, cara, com ele falando, talk to the hand, entendeu? Muito bom, cara. Estamos aqui novamente para poder falar de Exterminador, meus amigos, porque agora é a hora de comentarmos sobre referências ao filme aí, que tiveram diversas nesse trailer que foi revelado aí pela galera da Netherrealm. A gente vai comentar cada uma aqui, pelo menos as principais que a gente pôde perceber, mas antes da gente continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então o Jatinho vai poder ficar esperto e vem com a gente! Então vamos lá, meu querido Alanius, comece falando aí, cara, sobre a primeira referência, que eu dei certeza que todo mundo percebeu isso aqui, cara. Cara, a primeira referência está escrachada, né, meu? Ele tirando a escopeta de dentro do pacote de presente ali e o mais legal é que o pacote de presente é uma caixa de bonequinho do Johnny Cage, mano. Mano, eu achei espetacular eles substituírem as rosas que ficam dentro da caixa, né, que é igual no filme ali, quando ele está na galeria procurando o John Connor, ele está com a escopeta dentro dessa mesma caixa, só que tem rosas dentro. E eles terem trocado para os bonecos do Johnny, eles imitam cada frame do filme que eles colocam nessa intro, Alanius. Desde a parte dele tirando a escopeta, que é igual, quando os bonequinhos caem e mostram o pé dele pisando no boneco, é a mesma coisa também que ele pisa nas rosas do mesmo jeito, entendeu? Aí ele fazendo uma carga na escopeta, você reparou que dá um barulhinho meio que em duas fases? Dá o barulhinho dele subindo, tchoc! Aí dá o barulhinho dele descendo, tchoc! Também, e dando close no rosto dele também, quando ele volta a recarga, né, na segunda fase que nem eu comentei. É a mesma coisa no filme, cara. Eles pegaram frame a frame e montaram da mesma forma essa entrada. Ficou espetacular, mano! Eu achei sensacional. O que eu gostei mais ainda foi da forma como eles integraram isso no universo do Mortal Kombat, né? Sim. Eles poderiam muito bem ter feito ele entrando com rosas ali, com a caixa, com flores. Mas não, integraram no universo trazendo a referência aí com os bonequinhos do Johnny Cage, cara. Exatamente, cara. Eu achei isso um espetáculo, mano. E uma outra referência que a gente tem aqui, cara, que obviamente todos que gostam de Exterminador perceberam aí, é a famosa escopeta dele, que a gente comentou no nosso vídeo de gameplay, que é mais especificamente falando aí sobre a recarga, cara. Como ele faz a recarga dessa escopeta, entendeu? Porque na intro a gente tem lá ele mexendo normal, subindo o negócio, descendo. Mas, durante o filme, ele faz umas recargas ali, meu amigo, que, sem zoeira, eu acho que todo mundo ali deve ter pelo menos brincado com um pedaço de pau ou qualquer coisa assim, tentando rodar aquele negócio também, pra poder fazer igual. E é muito foda, cara. Ele recarregando a escopeta, rodando ela, sabe? Como ele faz no filme. Ele faz isso durante o gameplay ali também, a gente pode ver. Inclusive, quando ele dá uma amplificada nos tiros, né, Alanis? Ele faz isso também. Eu achei bem legal essa referência, né? E ficou bem natural. Então, você dá o primeiro tiro, carrega, aí você amplifica e ele dá aquela carregada. Na terceira, ele dá aquela giradinha. Ficou muito natural, não ficou um negócio forçado. A transição de animações ficou muito boa. E lembra muito ele descendo bala no T-1000 na galeria, né, cara? É, exatamente, cara. A próxima referência que a gente gostaria de comentar é a questão da esfera do tempo, cara. Eu fiquei extremamente surpreso deles utilizarem isso como uma forma de teletransporte pro Terminator. Fica marcado no chão, igual no primeiro filme, quando ele aparece a primeira vez ali. Ó, eu achei legal demais, cara. Eu também fiquei surpreso. Eu não imaginava que o Terminator teria uma característica de teletransporte, assim, cara. Porque, pra mim, eles teriam simplesmente um tancão ali forte pra caralho, entendeu? Mas não. Eles deram pra ele uma habilidade de teleporte. E a sacada desse negócio foi genial deles terem utilizado a esfera do tempo, né? Ele utiliza aí tanto no primeiro, quanto no segundo, quanto no terceiro filme. É uma coisa característica da franquia Terminator, né, isso aí. E eles colocarem dessa forma como habilidade, eu achei foda demais, cara. É muito boa essa referência também. E tem uma outra aqui, Alanis, que é bem legal. Naquele momento lá que o Jax lança aqueles projéteis em cima do Terminator, você reparou aqui que ele tanca esses projéteis virando de costas? Verdade. Exatamente. Também é uma referência ao filme, meus amigos, da parte da galeria que a gente já comentou aí, da caixinha de rosas lá com a escopeta, que ele vira de costas pra poder proteger o John Connor quando o Temil saca a bereta dele e começa a atirar, cara. Aí ele protege o John Connor como? Ele pega ele e vira de costas e, pô, vou tancar os tiros aqui nas minhas costas. É do mesmo jeito, cara. Nossa, ficou muito bom isso, mano. Eu fiquei surpreso. Eu falei, caramba, ele tá tancando os tiros ali e tal. Olha só, né, a cabeça dos caras de pegar uma cena do filme e falar, pô, ele pode ser um cara que segura projétil. Olha lá, ele faz isso. Então, você percebe que o gameplay do Terminator, ele foi desenvolvido. Eles não pensaram, tipo, ah, ele vai ser um cara que tem isso, que tem isso e que tem aquilo. Não. Eles viram os filmes e falaram, nossa, no filme ele tanca projétil. Esse lance dele viajar no tempo é um teletransporte que ele faz. Essa forma dele carregar a escopeta aqui, então ele pode dar três tiros seguidos. Manja, eles montaram o gameplay do cara em cima do filme, não o contrário de montar o gameplay e daí tentar trazer alguma coisa do filme depois. Exatamente. Eu achei isso genial porque eles pegaram elementos do filme ali que nós não imaginávamos que poderia ser uma característica de gameplay e eles mostraram que é possível, cara. Eu achei muito foda isso aí. Isso, obviamente, cria muitas referências aqui pra gente poder comentar nos vídeos. Uma outra referência aqui foi sensacional, ele virar o esqueleto de metal, cara. Isso ficou incrível. Como a gente comentou no outro vídeo, a gente não imaginou que isso poderia estar no jogo. Cara, além de estar no jogo, tá incrível. Ficou muito bem feito, cara. A forma como ele se transforma no esqueleto ali, que é exatamente uma referência ao primeiro filme também, né? Quando a Sarah Connor, ele taca ele no fogo, aí derrete toda a pele dele ali, só fica o esqueletão indo atrás dela. É a mesma coisa ali, cara, naquele final. É muito foda, entendeu? Eu achei bacana demais essa referência. E atendeu os desejos de todo mundo que queria ver o esqueletão do Terminator no jogo, entendeu? Tá lá. Tá lá e tá muito bem feito. A gente vê, inclusive, no Crushing Blow. A gente se perguntou várias vezes como é que seria e tal. E realmente eles fizeram um esqueleto pra ele no Crushing Blow. E outra referência que a gente tem também, Alanis, é a pose de vitória dele. Quando termina ali, ele começa a andar pra trás e sobe um fogo na tela, assim, né? Que acaba por derreter ele por completo também. Aí dá aquele foco na cara do esqueleto de metal, assim, e o fogo subindo ao mesmo tempo. Isso dali, cara, é uma clara referência à intro do Terminator 2 também, quando eles estão mostrando os créditos iniciais e tudo mais ali. Tem um certo momento, um certo frame, que eles mostram justamente esta cena. O esqueleto ali na frente, entendeu? Só o rosto dele e o fogo em volta. É a mesma coisa que eles pegaram do filme. Muito bom também. Me lembrou um pouco de Final Fantasy. Ah, é o Sephiroth, né? Sei. É. E Black Manta, no Injustice 2. Verdade. Ambos têm a mesma referência. Essa pose de vitória, ela é muito boa. No Feral Blow dele também, Alanis, nós temos outra referência aí, entendeu? Quando ele pega o cara lá, aí ele vai dar um tiro na cara e dá aquele joinha. Esse joinha, meus amigos, também é uma referência ao filme, porque o John Connor, aquele momento lá que é mega hilário do filme, que ele tá ensinando coisas pra ele, pra ele não parecer tão máquina, né? Parecer mais humano. Ele ensina o Hasta La Vista Baby e tudo mais pro Terminator. E ele também, em um momento, quando a Sarah Connor tá fazendo um discurso, aí muda pra um frame deles, assim, sem som, enquanto ela ainda tá falando, né? Mostra ele fazendo esse joinha, que é o mesmo joinha que ele faz quando ele tá descendo lá na lava. Aí só tá a mão dele, aí ele mostra o joinha também. Isso tudo foi o John Connor que ensinou ele. E ver isso ali, cara, no game, durante o Feral Blow, é uma nostalgia absurda, fora o sorriso sem graça, né, Alanis? Que é muito bom também. Sorrisinha. Sem expressão, né? Aquele sorrisinho forçado de fotografia. Exato, cara. É muito bom. A última referência aqui que a gente vai comentar, eu acho que essa é uma das melhores, ou se não for a melhor referência que eles fizeram, que é a que aparece no Fatality, né? Onde ele é enviado pro futuro, onde tá havendo a guerra contra as máquinas ali, e aí o cara cai bem no meio do campo de batalha, e aí só vem o outro lá e... Encerra a luta. Cara, eu achei isso muito legal, fazer essa referência diretamente ao universo do Terminator, trazendo também essa questão de ambientação aí no filme. Uma coisa que a gente comentou é que o melhor de tudo ficou na questão de, olha só que interessante, eles criaram o Fatality onde o Terminator não precisou matar o cara. Exatamente, cara. Eu também gostei pra caramba dessa referência aí, entendeu? Outra também do Terminator 2, que a gente tem uma cena logo no início do filme ali mostrando as máquinas no futuro, entendeu? Acho que quando a Saraconda tá narrando mesmo ali os eventos e tudo mais, então ficou muito bom, cara. Eles estão de parabéns. Com certeza tem muito mais referência, entendeu? Além dessas que a gente tá citando aqui, e é óbvio que a gente vai trazer mais vídeos com referências ao filme aí pra vocês aqui, pra poder trazer essa nostalgia de volta, relembrar bons momentos aí também dessa franquia maravilhosa. E agora a gente passa a palavra para vocês, meus queridos inscritos que estão assistindo aí agora, poder comentar aqui embaixo o que vocês acharam dessas referências aí, se vocês perceberam algumas outras que a gente pode não ter sacado aqui. A gente vai adorar ver os comentários de vocês e não se esqueça novamente de deixar o seu like aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Nós ficamos por aqui, um beijo, gostou do seu dom olhar na popinha esquerda e direita de cada um de vocês, até mais e... Fumos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho